Muito bem, vamos lá pessoal, iniciando aqui o nosso estudo de hoje Chico Xavier pede licença ao nosso livro O Psicografia do Chico Comentários de Herculano Pires E a participação de diversos espíritos amigos aqui participando conosco Nós vamos hoje para o capítulo número 7 Para o item número 7, né? Agradecer para servir Mensagem de Maria Dolores E poesia do Mais Viver, Irmão Saulo E depois também um comentário sobre uma poesia de Ciro Costa Uma mensagem que foi psicografada no Pinga Fogo, lá de 1971, que nós vimos Um instantinho Isso Então Aqui a gente vai complementar Eu estava só pegando aqui a biografia de Maria Dolores para a gente poder conhecê-la um pouquinho melhor E eu vou aqui na União Espírita Mineira Para a gente poder conhecer um pouco da biografia dela, né? Que ela sempre está muito presente nas psicografias do Chico, né? Mensagens muito amorosas, mensagens muito carinhosas Então aqui nesse nosso primeiro texto, né? Que nós vamos estudar, agradecer para servir É ela que traz para nós então essa mensagem Então Maria Dolores, né? A gente sempre aproveita, né? Para aprofundar o nosso conhecimento, né? Tecnicamente, biograficamente, historicamente É sempre importante a gente ter essa ampliação da nossa visão Para perceber que o Espiritismo, ele traz para nós essas diversas oportunidades, né? Então, Maria de Carvalho Leite, conhecida como Maria Dolores Nasceu em 10 de setembro de 1901 Na cidade de Bonfim de Feira, na Bahia Filha de Hermenegil do Leite e Balmina de Carvalho Leite Também chamada de Madô e de Marinha Formou-se professor em 1916 E lecionou em escolas de Salvador Incluindo o Educandário dos Perdões e o Ginásio Carneiro Ribeiro Além de comprometida com a educação Sempre demonstrou grande interesse pela produção literária Na década de 1940, conheceu o Espiritismo em Itabuna Quando já estava casada com o italiano Carlos Larocca Em Segundas Núpcias O casal não teve filhos biológicos E adotaram seis meninas como filhas do coração Ainda em Itabuna, adotou por filha, em 1936 Nilza e Ara Araloca Laroca Em Salvador, adotou por filhas Maria Regina e Maria Rita Leny e Eliene e Lisbeth Durante 13 anos foi colaboradora assídua de jornais baianos Já adotando o pseudônimo que adotaria no mundo espiritual Dedicando-se à arte poética Foi redatora-chefe da página feminina do jornal O Imparcial Além de colaboradora neste e no Diário de Notícias Sua produção, poética, foi reunida no livro Ciranda da Vida Cujos recursos financeiros Foram destinados à instituição Lar das Meninas Sem Lar Em 1947, mudou-se para Salvador Com o esposo ajudando-o na administração do café baiano E da tipografia à época Ambos de propriedade de Carlos Laroca Maria Dolores Fez parte da Legião da Boa Vontade A quem prestou serviços de beneficência Partilhando seus dons de pianista, pintora, costureira E dedicada à arte culinária Dedicou-se também ao Lar das Meninas Sem Lar em Salvador Maria Dolores também foi colaboradora da obra de Divaldo Pereira Franco Em 15 de agosto de 1952 Foi fundada a Mansão do Caminho Sendo que algumas das primeiras louças e talheres Foram por ela doadas Além de trabalhar voluntariamente na instituição Incluindo-se a confecção de cartões de Natal Pintados por suas mãos Para serem vendidos em benefício daquela casa Desencarne e Mensagens Maria Dolores desencarnou a 1h40 da manhã Em 27 de julho de 1958 Vitimada por grave pneumonia Que a levou à internação no Hospital Português em Salvador Carlos, o esposo, estava na Itália quando Dolores adoeceu Anos depois a poetisa começou a transmitir lindos poemas do mundo espiritual Através de médiuns como Francisco Cândido Xavier e Divaldo Franco Antologia da espiritualidade foi a sua contribuição para a fé da editora De 71 a 2002 Foram 31 anos em que Maria Dolores esteve associada Ao mandato mediúnico de Chico Xavier Suas obras mediúnicas e individuais Ultrapassaram o número expressivo de 180 mil exemplares vendidos Emmanuel, ao prefaciar as obras Qualifica Maria Dolores como Denodada obreira do bem eterno Intérprete de Jesus Alma abnegada de irmã Irmã querida Poetisa da vida Mensageira da espiritualidade Devotada a seareira do bem Irmã e companheira nas tarefas da vida maior Nossa irmã e benfeitora Poetisa da espiritualidade superior E aí depois então Aqui tem algum poema dela que ela trouxe Que a gente vai então aqui conhecer um pouquinho melhor No estudo de hoje Então a gente viu aqui Maria de Carvalho Leite Maria Dolores Que viveu de 1901 E desencarnou em 1958 Portanto com 57 anos de idade Então essa é Maria Dolores com quem nós vamos Seguir aqui no nosso estudo de hoje Bom dia Andréia Bom dia Chaconete Feliz aniversário Querida Beijo pra você Muitas e muitas alegrias Vamos lá Um instantinho Muito bem Nós estamos aqui então Agradecer para servir Maria Dolores diz assim Agradece alma querida e boa Ao doador das luzes e dos bens Os dotes naturais que te amparam a vida E as concessões que tens Observa a palavra Em que a força do verbo se te fez Quando existe no mundo tanta gente Em penosa mudez Contempla as próprias mãos que podem trabalhar Em toda atividade nobre e amiga Quando se enxerga em toda parte Tanta mão que me indiga Reflete nos teus olhos Dos quais a luz é a doce companheira Quando tantos irmãos vemos na terra Suportando a cegueira Toca o cérebro claro Em que o discernimento se te apura E lembra a multidão dos companheiros No desvãos da loucura Certamente, alma boa Deus, o dispensador dos recursos supremos Não tem culpa do pranto que há na terra Que nós mesmos fazemos Saibamos, entretanto, agradecer Os tesouros e dons de que nos faz dispor Afim de que saibamos levantar A grandeza da vida e a redenção do amor Tão poesia doce e suave De Maria Dolores Como geralmente Como sempre é Numa linguagem simples Numa linguagem fácil Trazendo pra nós uma mensagem Bastante Bastante Reflexiva Quando se fala Sobre a espiritualidade Sobre esse aspecto da espiritualidade Então, ela psicografou pra nós aqui Essa mensagem, então, foi publicada Lá no espaço Chico Xavier pede licença Que nós estudamos No Diário de São Paulo O Diário da Manhã, não me recordo E aqui depois, então Poesia do Mais Viver Irmão Saulo, aqui, Herculano Pires Fazia, então, os comentários E ela diz assim, então Ele diz assim, então E aqui é bastante interessante O que ele coloca pra nós Vocês verão que Ele faz uma comparação Bastante interessante Sobre aquilo Que os poetas Fazem aqui no mundo físico O objetivo das suas poesias E o objetivo dos espíritos Então, a gente vê isso Nas composições Musicais Os nossos Compositores terrenos Têm ali determinados temas Determinados focos Enquanto que no plano espiritual Eles acabam observando Outros aspectos Mas vamos lá Enquanto os poetas da terra Se entregam à procura De originalidades técnicas De formas novas De expressão poética Os do além Utilizam a poesia Na sua essência eterna Como meio de comunicação No plano das almas A poesia terrena Busca a perfeição formal Os efeitos sensoriais A poesia celeste Busca a orientação O esclarecimento A elevação das criaturas Todas as formas poéticas São igualmente válidas Castro Alves se manifesta Em versos condoreiros Aquele a gente lembra Que o condoreirismo Foi a terceira parte Do romantismo Aqui no Brasil E ele tinha uma preocupação De trazer sempre temas Que fossem Muitas vezes críticos Daquilo que acontecia Na nossa sociedade Então Castro Alves Era um desse Ele falava sobre escravidão Outros temas Cornélio Pires Em trovas e sonetos Caipiras Que nós estudamos No nosso encontro passado Aqueles sonetos Bem simples Bem simples No seu sentido Na sua forma De se expressar Mas bastante profundo No seu conteúdo Ciro Costa Em Alexandrinos Retumbantes Já são sonetos Já são Conteúdo Muito mais Elaborado Oswaldo de Andrade Mário de Andrade Em versos livres Cada qual No seu estilo pessoal Mas o tema De todos É o espírito E sua ascensão Através da existência Nos rumos Da transcendência Então nesse primeiro Parágrafo Que nós lemos Herculano Pires Chama atenção Que Muitas vezes Nós vemos Eu me lembro De ter participado De um concurso De trovas Em que um tio meu Era trovador As trovas São São estruturas Com três versos Apenas E aí então Aquele ambiente Era muito Muito interessante Foi aqui Em São Paulo Na biblioteca Mário de Andrade Bem no centro Da cidade Perto da Praça Da República E aí então Aquela biblioteca Enorme Aqueles vários Provadores Trovadores Participando ali Naquele ambiente Da biblioteca Eles recitavam As suas trovas E depois ali Faziam a votação Para ver quem Era o melhor Quem fazia A melhor estrutura E é bastante interessante A gente ver Que nesse caso Como as trovas Como também Em concursos De poesia Nas publicações Principalmente Aqui no Brasil Naquela época Em que a poesia Tinha ali Um conteúdo Muito forte A gente via Que a grande Preocupação Desses poetas Era sempre Inovar Inovar Para poder trazer Uma estrutura nova Para trazer ali Um tema novo Para poder Muitas vezes Com palavras Rebuscadas Palavras complexas Para mostrar Para fazer uma Exibição De intelectualidade Quando as pessoas Liam Eles diziam Nossa Mas que poema Bem elaborado Mas o que ele queria dizer Exatamente Muito pouco Então era essa Preocupação Que ele dizia Ele colocava Para nós aqui Que procura De originalidades Técnicas Novas formas De expressão Poética Então ao mesmo tempo Que se escolhia Um tema Como por exemplo Um tema romântico Um tema crítico E tudo mais O que valia Para eles assim Era a beleza Do conjunto A técnica E tudo mais Já no plano espiritual Esses poetas Continuam mantendo Essa mesma Essa mesma Linha de trabalho Que eles desenvolviam Quando estavam encarnados Mas a gente percebe A grande mudança No tema No conteúdo A essência espiritual É aquilo que mais vale Então ele mostra Para nós aqui Herculano Pires O tema de todos É o espírito E sua ascensão Através Da existência Nos rumos Da transcendência Então a gente vê Bastante também Aqui o nosso querido Alírio Sempre trazendo Para nós As suas poesias Sempre falando Para nós Sobre temas Relacionados Com a vida No mundo espiritual Sobre a chegada No mundo espiritual A experiência De quem chega No mundo espiritual Então muda-se De ambiente E o espírito Então adaptado A essa nova dimensão Procura sempre Trazer para nós Esses ensinamentos Então Isso tudo Através da poesia E Herculano Pires Continua aqui Para nós Os homens Burilam a forma Aprimoram a expressão Renovam as posições Estéticas É a sua função No plano sensorial Quando ele fala No plano sensorial O que vale Para nós Então É você ouvir Você ter Essa sensação Muito mais ligada Que as emoções Do mundo material Os espíritos Se interessam Pela comunicação Espiritual Pelo despertar Das consciências Pela demonstração Da sobrevivência E essa demonstração Da sobrevivência Aqui Três partes Então Que a gente vai analisar A comunicação espiritual Ou seja O fenômeno mediúnico De que permite A comunicação Entre os dois planos O despertar Das consciências Então Não basta apenas A comunicação Mas também O conteúdo E esse conteúdo Vem através Dos esclarecimentos Das Das reflexões A que somos induzidos Quando fazemos A leitura Desse conteúdo Dessas mensagens Como foi essa Que nós vimos De Maria Dolores E ao mesmo tempo Também a demonstração Da sobrevivência Aí então Já entra Mais a parte Analítica Quando então Nós analisamos O formato A linguagem Mostrando que Aquele mesmo poeta Que se expressava Quando encarnado Mantém exatamente O mesmo estilo Quando chega No mundo espiritual Nesse caso Aqui saindo Um pouco da poesia Nós vemos Por exemplo O próprio Humberto de Campos Que era ali Que era cronista Era escritor E tudo mais E ele então Através Da forma Como ele se expressava Muitas vezes Daquela Daquela Acidez Sarcástica Que ele apresentava Muitas vezes Fazendo ali Uma análise De alguma situação Que acontecia No mundo Quando então Ele escrevia Como jornalista No plano espiritual Agora como correspondente Do além Ele mantinha o mesmo estilo E ele foi identificado Levando inclusive Todo aquele embrólio Daquelas questões jurídicas Sobre direitos autorais E tudo mais Então Comunicação espiritual Despertar das consciências E demonstração Da sobrevivência Então muito mais Do que Demonstrar Que ele continua Vivo no plano espiritual Nós nos aprofundamos No aspecto filosófico Da doutrina espírita Porque não é apenas O espírito Se comunicando É entender Que o fato De ele se comunicar Mostra a imortalidade Do espírito E mortalidade Essa que atinge A todos nós Portanto A gente vai entrar Dentro do tema moral Sobre a forma Como nós vivemos A continuidade Da vida E tudo aquilo Que diz respeito A essa nova Nova forma De ver A nossa existência A reencarnação A lei de causa e efeito O planejamento Reencarnatório Tudo isso Pelo simples fato De você demonstrar A sobrevivência Que foi o que aconteceu Na época De Kardec Quando os espíritos Começaram então A se manifestar Através de fenômenos físicos E depois nós começamos Então a vir Trazendo pra nós Ali um outro conteúdo Agora um conteúdo Mais artístico Um conteúdo Mais literário Mas trazendo pra nós A mesma coisa Despertando a consciência E demonstrando A sobrevivência Do ser imortal É com esses objetivos Que Maria Dolores Continua poetando Após a morte Seus poemas Mantêm uma constante Formal Já bastante conhecida No meio espírita E a constante Substancial Varia nas nuances De uma temática Permanente Que é a mensagem Moral Então é que Quando ele fala Sobre Essa constante Formal Já bastante Conhecida no meio Basta a gente ler Um poema E ela começa Alma querida e boa Já é uma marca registrada Já é uma assinatura Que ela deixa Nos seus poemas E além do mais Ela vai trazendo pra nós Essa linguagem simples Essa linguagem fácil E sempre com esse tema De fazer com que Nós sempre vejamos Essa mensagem moral Que ela apresenta O que interessa a ela Como a todos Os poetas do além Não é a poesia Do viver A captação estética Do cotidiano Mas a poesia Do mais viver O chamado De uma compreensão Mais profunda Do sentido da vida Ante a revolta Comum do ser existencial Sempre insatisfeito Com as condições E limitações Do seu viver diário Maria Dolores Levanta o problema Da gratidão Do ser transcendente Ao doador Das luzes E dos bens Que todos recebemos E os usufruímos Na existência Então aqui ele já começa Bom dia Marião Já começa a trazer pra nós Aqui Um comentário Relativo ao conteúdo Do poema Que ela apresentou Pra nós Quando ela coloca No início aqui Ela diz assim Agradece a alma querida E boa Ao doador Das luzes E dos bens Os dotes naturais Que te amparam A vida E as concessões Que tens Então é esse Relativo Referente a essa parte Que ele trata aqui Há em nós Como explica O livro dos espíritos O ser do corpo E o ser da alma Aquele vive O ser do corpo E este último O ser da alma Existe Viver É condicionar-se A forma biológica Terrena Existir É transcender Como o demonstram Os modernos Princípios existenciais Para ativar A transcendência Maria Dolores Estabelece o confronto Das situações De desajustes Com as situações Normais Apelando ao nosso Entendimento Convocando-nos A grandeza da vida E a redenção Do amor Porque aqui Se nós analisarmos O poema dela Ela faz esse contraste Daquilo que nós temos E daqueles que não tem Então ele fala Ela fala por exemplo A força do verbo A força do verbo Se te fez Ou seja A capacidade que nós temos Da fala Quando existe no mundo Tanta gente Em penosa Mudez Fala da Para contemplarmos E lembra a E lembra a multidão Dos companheiros Nos desvãos Da loucura Então Nesses contrastes Que ela vai mostrando É exatamente Para que a gente possa Como foi colocado aqui Valorizar Aquilo que nós temos Convocando-nos A grandeza da vida E a redenção Do amor Os tesouros De dons Que possuímos Que nos foram Concedidos Pelo doador E que utilizamos Com displicência Se não Com desprezo Devem despertar-nos Para a compreensão Da grandeza Da vida As deficiências Que afetam Milhões de criaturas Nossos semelhantes Ao nosso redor E no mundo E das quais Fomos Preservados Devem acordar Em nós Os sentimentos De humildade E levar-nos A redenção Do amor Essa redenção Não é apenas Uma figura poética Uma simples Formas de expressão É a libertação Do egoísmo Do amor Fechado em nós E por nós Com exclusivismo Que nos Dedimirá Redimirá Da ingratidão Para com o doador E nos iniciará Na transcendência Horizontal Do amor Ao próximo Da qual Facilmente Nos ergueremos A transcendência Vertical Do amor A Deus Essa Técnica Do mais viver Do viver Acima da vida comum Que o seu poema Nos oferece Na forma De uma canção Então Nesse último parágrafo Aqui Nós temos também Essas reflexões Valiosas Que ela traz Para nós Primeiro que ele Coloca assim Essa redenção Não é apenas Uma figura poética Porque ele coloca aqui Levar-nos a redenção Do amor Então significa que Quando nós falamos Deixa eu pegar aqui O trechinho Aqui na penúltima É aquela Não peguei Onde ela colocou Não estou achando aqui Mas mostra para nós Que muitas palavras Que são trazidas para nós Sobre redenção Que é a capacidade Que nós temos De nos Reabilitar Nos reconstruir Ao mesmo tempo Que ela fala também Sobre aquele Fala sobre transcendência Então essa transcendência Significa nós Ultrapassarmos As barreiras Que nos fecham Aqui no mundo material Então isso tudo Não é apenas Uma figura poética Mas é exatamente O sentido Da nossa existência Enquanto nós Continuarmos Olhando isso Como uma expressão Bonita Como uma ideia Bonita A gente se esquece Do trabalho Que precisa ser feito Para alcançar Essa condição Então quando nós Até mesmo Esse acontece Até mesmo Com as religiões Quando nós falamos Em amor ao próximo Quando nós falamos Que são muitas expressões Utilizadas Especialmente para nós Aqui no meio espírita Amor ao próximo Quando nós falamos Em reforma íntima E tantas e tantas Outras expressões A gente costuma ouvir Com tanta frequência Mas a gente não absorve O verdadeiro sentido Dela E assim como também Para outras filosofias Espiritualistas Que trazem também Essas mesmas ideias Uma expressão Muito comum Que é utilizada É que Jesus Morreu por nós Ou então Que nós devemos Seguir Jesus E nós falamos isso Com uma certa Artificialidade Sem entendermos O seu real sentido A sua real profundidade E para isso Então nós precisamos Despertar a nossa consciência Mudar a nossa forma De viver E começarmos A sentir Essas expressões De fato Dentro de nós E depois E depois aqui Para finalizarmos O social O psíquico Ou mental Ou emocional E falamos também Nos conectarmos Com Deus Não significa Que eu estou Exteriorizando As minhas melhores Vibrações Kardec fala bastante Sobre isso Lá no capítulo 27 ou 28 Eu me recordo Lá do Evangelho Segundo o Espiritismo Quando ele fala Sobre a prece Que a prece Deve ser fácil Numa linguagem Simples Compreensível Que ela deve ser Sentida Porque do contrário Ela não passa De uma amontoada De palavras Então quando se fala Em transcendência Significa nós Saímos das nossas Próprias limitações E irmos além Seja horizontalmente Nas nossas relações Seja verticalmente Através da relação Com Deus Então esse poema Que Maria Dolores Nos traz Desperta em nós Exatamente isso Primeiro valorizarmos Aquilo que nós temos De benefícios Bom dia Didma De nós valorizarmos Aquilo que nós temos Como benefícios Que Deus nos concedeu Para que nós possamos Viver aqui As nossas vidas Aquilo que nós temos Ou aquilo que nós não temos Tudo isso faz parte De um grande pacote De ferramentas E instrumentos Que nós recebemos Para cumprir Aquela missão Que foi determinada Na nossa programação Então se nós não temos Então se nós não temos Temos que compreender O porquê Se nós temos Temos que valorizar Porque se nós temos Exatamente para fazer O melhor uso E o objetivo E o objetivo vai ser E o objetivo vai ser Exatamente esse Trabalharmos constantemente Incessantemente Para essa transcendência Para sairmos De dentro De nós mesmos E começarmos a viver De fato Essa nossa Espiritualidade Com todas as Vibrações Nos sintonizando Com as melhores Vibrações Com todas as vibrações Então isso aqui Maria Dolores Trouxe para nós Essa poesia Muito bem Virando um pouquinho Aqui a nossa página Ecolano Pires Ele chama atenção Aqui por um detalhe Que foi interessante Que vai nos remeter Porque ele vai dando Esses pequenos Adendos aqui Nesses poemas Nesses textos Então ele vai nos remeter Para o Pinga-Fogo Lá em 1971 No mês de julho Que foi o primeiro Pinga-Fogo Que nós estudamos Que vocês se lembram Para quem assistiu Ao documentário Ou assistiu A gravação Daquele Daquele programa Vocês se lembram Que logo no final Foi perguntado Pelo 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 coordenador Do programa Pelo apresentador Do programa Se o Chico Poderia trazer Uma psicografia Então ele respondeu Que tentaria E tal E aí então O Ciro Costa Trouxe aquela mensagem Foi até engraçado Que ele falou assim Seria possível Colocar uma música Para poder Criar assim Um ambiente mais favorável Colocar uma música Uma música ali Uma música Clássica Mas barulhenta Agitada Achei até engraçado isso Porque a gente pensava Que fosse ser aquela coisa Melodiosa Agradável E pelo contrário Mas de qualquer forma Deu certo Funcionou Então foi naquele momento No final E depois então O Chico leu Esse poema De Ciro Costa Então a gente vai Só reconstruir Toda essa ideia Para poder aqui Aproveitar as orientações Que Herculano Pires Traz para nós Ou Esses comentários Que ele traz para nós Então aqui Nós estamos No livro Pinga-Fogo Lá no capítulo 17 Que é a síntese poética Então é só para a gente lembrar Como a coisa aconteceu Almir Guimarães Que era o apresentador Pediu a Chico Em seu nome Em nome do auditório E dos telespectadores Após 2 horas e 45 minutos De programa Que tentasse psicografar Uma mensagem Dos seus guias Chico Xavier respondeu Vamos tentar Almir pediu silêncio No auditório repleto O silêncio foi absoluto Chico pediu Um pouquinho de música Para ajudar Ouviu-se uma suave melodia E o médium Se pôs a psicografar Com extrema rapidez Aqui o suave melodia É por conta de quem Escreveu aqui Esse relato Porque foi uma música Bastante Bastante agitada Terminada a recepção Almir anunciou Que Chico Xavier Ia ler Nem ele mesmo Parecia ter percebido O que psicografara Leu em tom de prosa Com certa dificuldade E era um soneto Um primoroso Alexandrino De Ciro Costa No estilo E no espírito Do saudoso poeta De pai João E mãe preta Surpresa geral A maioria dos presentes Programa pela televisão As filhas de Ciro Costa Receberam com lágrimas De emoção A distância Longe do auditório Emocionado O soneto do pai Que assim Lhe demonstrava Estar participando Com elas Da noite inesquecível O milagre O milagre da mediunidade Então chamava Segundo milênio Lembrando que a gente Falava bastante Sobre guerra nuclear Que poderia acontecer Esse foi um dos temas Abordados Que inclusive A gente lembra Que foi nesse contexto Em que o Chico comentou A respeito daquela moratória De cinquenta anos Que termina agora Inclusive Em dois mil e vinte e um Que disseram Que seria ali O início do mundo De regeneração Aquela coisa toda Então Foi nesse Neno Foi nesse contexto Então que ele fez Esse comentário Dizendo que os espíritos Estavam extremamente Preocupados Com aquilo que acontecia No mundo Dentro daquela Tensão nuclear Em que O nosso planeta Se encontrava polarizado Entre Estados Unidos E União Soviética E aí então Chico dizia Que o plano espiritual Tinha a intenção De fazer uma intervenção Bastante dura Aqui no nosso mundo Em virtude Das preocupações Que nós Causávamos Na espiritualidade E também Em outros mundos Porque A gente lembra Que as vibrações Que nosso planeta Emitia Naquela época Por causa Dessas Desses armamentos Provocava Uma turbulência Muito grande E aí então Foi dito Que os espíritos Responsáveis Pelo nosso planeta Pediram então Que tivessem Um pouco mais De paciência Para que nós Nos transformássemos A partir dos nossos Próximos esforços Dos nossos próprios esforços Foi aí então Que o Chico comentou Que então Esses espíritos Responsáveis Por essa intervenção Deram esse Prazo De 50 anos Para que nós Nos modificássemos E de fato Nós nos modificamos Pelo menos No que diz respeito Aquelas grandes Preocupações Mas continuamos ainda Causando esses problemas Todos Então foi por causa Dessa circunstância Que veio então Esse poema Trazido por Ciro Costa Ele diz assim Tem palavras aqui Que nós não conhecemos Mas como eu falei Para vocês A diferença De pegarmos Um Ciro Costa Que traz Uma poesia Um soneto Com uma estrutura Com palavras Nem sempre fáceis De nós compreendermos Que exija Uma cultura maior Maria Dolores Traz com toda simplicidade Para podermos Assimilarmos De imediato Aquilo que ela apresenta Então Ciro Costa Diz assim para nós Poema então Segundo Milênio Apaga-se o milênio A sombra Deblatera Vejo a noite avançar Do anseio Em que me agito Guerra e sonho De paz Estadeiam Conflito De polo a polo A dor reclama Em longa espera Explode a transição No ápice Irrestrito A cultura Perquire A crença Se oblitera A forma antiga Em luta Aguarda a nova era Roga-se tempo novo Ao tempo amargo E aflito A civilização Atônita Insegura Lembra um tesouro Ao mar Que a treva Desfigura Vagando aos turbilhões De maré desvairada Entretanto No mundo Analce Estala e treme A luz Prossegue e brilha O Cristo Está no leme Preparando Na terra A nova madrugada Então Nesse poema Que ele traz Para nós Falando sobre Esse período Em que o medo Estava muito presente Mas que a esperança Haveria de vir Com essa mudança Principalmente com Jesus No leme Dessa nau Que se encontrava Navegando Por esses mares Tão turbulentos E aqui então São feitos comentários A respeito Do poema Uma nota curiosa O verbo Estadear Tão bem aplicado Pelo poeta Revelou-se Geralmente Desconhecido Por toda a parte Foi publicado De maneira errada E até mesmo Os órgãos Oficiais Dos legislativos Do país O soneto Impecável Foi publicado Com erros Que o poeta Não cometera Dâmolo Acima Na sua forma Correta Na primorosa Forma Dos alexandrinos De Ciro Costa E aí então Voltando Para o nosso texto Que aqui do nosso Chico Xavier Pede licença Herculano Pires Faz mais um comentário A respeito disso Ciro Costa Errou Diz assim o texto Um verso Do soneto De Ciro Costa Recebido por Chico Xavier No pinga-fogo Do canal 4 Correu o mundo Completamente desfigurado Jornais e revistas De todo o país O reproduziram E continuam a reproduzir De maneira defeituosa Até mesmo Os órgãos oficiais Da Câmara Federal Da Assembleia Estadual E das câmaras municipais Em cujas tribunas O soneto foi lido Não escaparam A esse erro O verso É o terceiro Do primeiro quarteto Do Alexandrino Intitulado Segundo Milênio No original Psicografado Por Chico Xavier Ele aparece Com a perfeição Que caracteriza As produções Do poeta Guerra e sonhos De paz Estadeiam conflito Mas a divulgação Foi feita De duas maneiras Errôneas Guerra e sonho De paz Estardeia Conflito E guerra e sonhos De paz Estardeiam Em conflito Na primeira Dessas formas Há o erro gráfico De um R Acrescentando A forma verbal Estadeiam E o erro De concordância Do verbo No singular Na segunda forma Há também dois erros O acréscimo Indevido Do R E o acréscimo Do em Em resultando Na quebra Da métrica Ciro Costa Não errou Ele sabia Que não existe O verbo Estardear Mas apenas O verbo Estadear E que significa Alardear Um estado Ostentar Uma posição Então a gente Viu aqui Que Ciro Costa Trouxe esse poema Com todas Essas Com todas Esses enigmas Porque as pessoas Não conheciam Esses temas E acabaram inventando Uma coisa nova E começaram a divulgar Isso o tempo todo Então ele só fez Esse comentário Porque Era uma questão De Mostrar que o espírito Não escreveu errado Mas nós Que entendemos Errado E aproveitando Depois aqui também Esse mesmo Esse mesmo É Mesmo tema No No texto Que nós vamos estudar Que depois Que vai ser o número 9 Nós estamos no número 7 Chamado Nos dias difíceis Vem aqui Uma mensagem De Emmanuel Vem aqui Um comentário De Saulo E depois Aqui Do irmão Saulo De Herculano Pires E depois Aqui no finalzinho Tem mais um Mais um texto Fazendo referência Ao Ciro Costa Então a gente vai ler Aqui para aproveitar Saltando de um texto Para outro Mas aproveitando O mesmo contexto Então o texto Aqui embaixo Chama Terra Prometida Os familiares Do poeta Ciro Costa Foram surpreendidos Pelo aparecimento De um soneto De sua autoria No encerramento Do pinga-fogo Do canal 4 Alguns deles Estavam assistindo Ao programa E ficaram surpresos Ao ver que Chico Xavier Ao encerrá-lo Psicografou o soneto Segundo Milênio Um Alexandrino De inegável Improviso Porque Resumindo O tema central Das perguntas Feitas Ao médium Por isso que ele fala Que foi de improviso Não foi aquele poema Elaborado Em outros tempos Mas ele improvisou Na hora Colocando ali O tema Que foi abordado No programa Como a gente Veu agora há pouco O estilo Inconfundível De Ciro Costa Foi a ficha De identidade Que emocionou Seus familiares Dias depois Duas filhas Do poeta Fizeram Uma visita Ao grupo Espírita Emmanuel Em São Bernardo do Campo E levaram De presente Alguns volumes De Terra Prometida O livro De poemas De Ciro Costa Que a livraria José Olimpio Editora Lançou Em 1938 Nesse livro Figura o famoso Soneto Pai João Que é o mais conhecido E o soneto Mãe Preta De que foram tirados Os versos gravados No monumento A Mãe Preta No Largo Do Pai Sandu Em São Paulo Como se vê O pinga-fogo Com Chico Xavier Continua a produzir Resultados Imprevistos Então tem as repercussões Que vão acontecendo Por causa Daquilo que o Chico Provocou Quando na sua presença Do pinga-fogo E aqui uma referência Nesse monumento A Mãe Preta No Largo do Pai Sandu Aqui em São Paulo Pra quem já ouviu falar Na Galeria do Rock Ela fica bem na frente E tem ali uma escrava Feita com Um bronze Provavelmente E ali então Tem uma mensagem Trazendo ali Algumas Algumas Passagens Desse poema De Ciro Costa Então Aqui Que é o trecho Esse tema Que nós estudamos Nesse livro Então Vamos lá Então Saindo então Aqui agora Desse nosso Item Número 7 Vamos pro item Número 8 Aproveitando aqui O tema Uniões Mais uma vez A gente lembra Que essas mensagens De Emmanuel Foram trazidas Por causa Dos temas Que eram estudados Pelo grupo Lá naquele centro espírita Naquela instituição E aí depois Ao final O Chico Vinha com Vinha ali Psicografar Na hora Ali com eles Uma mensagem De Emmanuel Fazendo ali Um desfecho Do tema Que era estudado Então nesse caso Uniões Aqui provavelmente Eles estavam estudando A respeito Por exemplo Do tema Do evangelho Não separeis O que Deus Juntou E tudo mais Falando sobre As relações Matrimoniais E Emmanuel Traz pra nós Então esse seguinte Tema Eu achei muito Interessante Vocês vão perceber Assim que Emmanuel Ele foi Como sempre Mas nesse caso Em especial Ele foi muito feliz Porque ele traz Pra nós aqui Algumas Algumas Colocações Mas que faz Realmente A gente Refletir Sobre o que é Uma ligação espiritual Entre dois seres Que se juntam Em casamento Diferentemente De uma ligação Material Entre pessoas Entre pessoas Que se buscam Apenas pra satisfação Das sensações Então ele teria Eu li aqui Eu fiquei bem Bem marcado Com essas Colocações dele E diz assim Ligeira Ligeira ponderação Acerca de sucesso Em casamento Ligação Companheirismo E sociedade Nos induz A reconhecer Que as criaturas Para serem felizes Em se aproximando Umas das outras Não buscam Apenas o contato De agentes físicos Mas acima de tudo Os recursos Da alma Quando na terra Estamos sempre A caça De valores espirituais Intangíveis Através de objetos Visíveis Como sejam Então ele coloca Aqui primeiro A caça De valores espirituais Que são intangíveis Através de objetos Visíveis Que são tangíveis Ou seja Nós podemos pegar Nós podemos tocar Mas nesses objetos Nós buscamos algo Que é transcendental Que foi o que nós vimos Ali no tema anterior Então da mesma forma Que num casamento Nós procuramos Os interesses tangíveis Que são esses agentes físicos Nós buscamos algo além Então por exemplo Uma pessoa olha para outra Se interessa Se aproxima Se envolve fisicamente Mas na verdade Ela busca ali O grande amor A felicidade eterna Embora o atrativo inicial Tenha sido A visão Ali O contato físico Aquele despertar Das sensações E a mesma coisa Acontece com objetos Diversos E é isso que Emmanuel Traz para nós Aqui então Quando na terra Para acolhermos Compra-se o cobertor Não para adornarmos Física em si E compartilham a existência O que a lei de Deus De reflexão De reflexão De transformação Da mesma forma Um carro Ele não é um monte De peças Inteligentemente Encadeadas Mas na verdade O carro Nos serve Como instrumento Para agilizar As nossas tarefas Para que nós Tenhamos o conforto E a segurança No ganho do tempo E no nosso deslocamento O óculos É a mesma coisa Nessa do óculos Eu achei ótimo Ele colocar Que ele não é apenas Um enfeite com lentes Que a gente coloca no rosto Mas ele permite Que nós Tenhamos uma assistência Para a nossa visão Para que através Dessa visão Aí a gente faz A conexão Com aquilo que Maria Dolores Trouxe para nós Dizendo que Os olhos Que Com que nós Temos ali O acesso A luz Enquanto que outros Não possuem A visão Porque vivem Na cegueira Então através Dessa visão Nós percebemos Que os óculos Na verdade Nos servem De instrumentos Para alcançar Esse fim maior E não simplesmente Um enfeite Como nós pensamos Então muitas Das coisas Que nós temos Aqui Que nós percebemos Fazendo também Uma comparação Com o poema De Maria Dolores Nós vemos Que muitas vezes Nós temos aqui Os objetos A nossa volta Muito mais Como um capricho E não Para entendermos A sua verdadeira essência No caso Por exemplo Aquelas Pessoas Que trazem Nos seus guarda-roupas Dezenas De peças Centenas De sapatos Como a gente Já viu Daquela Personagem No sudeste Asiático Que tem ali Centenas De pares De sapatos Apenas ali Para fazer coleção Mas que na verdade Se nós pensarmos Mas qual é a verdadeira Essência dos sapatos É proteger Os nossos pés Para que nós possamos Caminhar E realizar As nossas tarefas Para que servem As roupas Daquele guarda-roupa Serve para nos Proteger Serve para nos Nos dar ali Toda a segurança Na vivência Em sociedade A tranquilidade O equilíbrio Da preservação Da nossa intimidade Ao contrário Dos caprichos Que nós vemos Nas vitrines Que as pessoas Utilizam Muito mais Para um exibicionismo Ele fala do cobertor Onde nós temos aqui Não para adornarmos Adorno Do nosso Do leito Com os primores Da indústria Mas para que tenhamos O calor suficiente Para nos resguardar Dos golpes Do frio Então a gente pensa Muitas vezes Nas casas Nas roupas Na forma Como nós vivemos Dos objetos Que nós colecionamos Qual é o sentido De tudo isso? A gente vê Por exemplo Que Acaba até sendo Um pouco de crítica Mas A gente critica Porque não está Na posição daquele Que tem Mas se tivesse De repente A gente cairia No mesmo erro Quando a gente vê Na televisão Por exemplo Pessoas que colecionam Carros Custando um milhão De dólares Cada carro E tem ali Cinco, seis carros Na garagem Apenas com o objetivo De acumular um patrimônio Porque ele gosta Do objeto Sem entender O verdadeiro sentido Daquele objeto Não importa qual carro Você tem O que importa É que o carro Que você tem Te serve de locomoção Para que você possa Aproveitar essa liberdade Que você tem De se locomover Para realizar tarefas Nobres Nobres E edificantes Como lembra Maria Dolores Então a gente faz Aqui agora Uma ligação Entre essa colocação De Emmanuel E o poema De Maria Dolores Vendo ali Como é importante Para nós Olharmos para o mundo E ver a essência E isso faz com que Inclusive Nós Nós ultrapassemos A barreira Do preconceito Quando nós Olhamos as pessoas Na sua cor No seu gênero No seu status social No seu grau Intelectual Em que a gente Valoriza o exterior Sem perceber Que ali tem um ser Imortal como nós Que trabalha Para se desenvolver E não apenas Aquela pessoa Que me provoca Simpatia Ou antipatia Da forma como Ela se apresenta Por aquilo que ela possui Então quando a gente Começa a olhar para o mundo Tirando Essa 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 visão Que nos cega Que nos Que nos limita Na nossa compreensão Nós começamos Ver a Ver tudo no mundo Na sua essência Valorizamos o mundo Valorizamos aquilo Que nós temos Como objetos Que Fazem parte Das nossas posses Das pessoas Com quem nós Nos relacionamos Marião colocou O dia que começarmos A pensar assim Tudo vai mudar Usarmos as coisas E não deixar as coisas Nos darem De fato Esse é um desafio Que todos nós temos Para esse futuro Que nós esperamos Que seja um futuro próximo Aqui depois então Herculano Pires Traz um comentário A respeito Dessas colocações De Emmanuel Então o título Do artigo dele Se chama Se chama Questão de valores Os problemas Da vida terrena Podem ser resumidos Numa questão de valores Quando Emmanuel Nos explica Através da psicografia De Chico Xavier Que estamos na terra Sempre a caça De valores espirituais Não está apenas jogando E controvérsias E controvérsias Desde os gregos Até os nossos dias Emmanuel não pergunta Pela natureza do valor Mas nos leva naturalmente A compreender a sua essência E isso através de exemplos Corriqueiros Da vida cotidiana Todas as coisas Valem para nós Na medida da sua capacidade De transcendência Basta isso Para nos provar Melhor do que Longos discursos Que toda a nossa vida Na terra É um esforço Contínuo de transcendência Esse esforço É inconsciente Na maioria das vezes E só se torna Consciente Na proporção Em que despertamos Para a compreensão De nós mesmos Como o oráculo De Delfos Ensinou a Sócrates E a gente vai lembrar Daquela passagem Clássica Do oráculo De Delfos Na cidade De Delfos Nós tínhamos Ali os oráculos Que eram Aquelas pessoas Que viam Além Da visão Do mundo material Trazendo ali Inclusive Predições A respeito Do futuro Das pessoas E lá no portal Estava escrito Conhece-te a ti mesmo E conhecerás Todos os deuses Do universo Todos os deuses Conhecerás A si mesmo Conhece-te a ti mesmo E conhecerá Todos os deuses Do universo Alguma coisa Nesse sentido Esqueci agora Da frase completa Conhece-te a ti mesmo E conhecerás Todos os mistérios Dos deuses E do universo Essa é a frase Completa Então esse Conhece-te a ti mesmo Que Santo Agostinho Utilizou Também lá na questão 919 Do livro Dos espíritos Mostra exatamente isso Quanto mais nós Nos voltamos Para dentro De nós mesmos Para nos conhecermos Maior é a nossa Capacidade De despertamento Para aquilo Que existe Em torno de nós Porque enquanto nós Apenas olharmos Para fora Nós sempre vamos Olhar os objetos Quando nós olhamos Para nós mesmos Nós começamos A entender a sua função Conhecemos A entender a essência Daquele objeto Daquilo que nós Estamos Utilizando Então ele coloca assim Através de objetos Visíveis Levados pelo fascino Exterior das coisas Buscamos os valores Intangíveis do espírito Mas quando o nosso Apego à ilusão Sensorial Ainda nos prende Nos amarra Ao tangível A posse do objeto Desejado Nos causa conflito Namoramos a jovem Encantadora Ou o jovem Elegante E inteligente Noivamos E casamos Depois no convívio Do matrimônio Percebemos Que o encanto Espiritual Se desfaz Na rudeza Dos atritos Sensoriais Procurávamos No companheiro Ou na companheira Não a pessoa Física em si Mas não Entendíamos isso E o que temos Na vida comum É aquilo Que não procurávamos As desilusões Que então Enfrentamos Nascem Da nossa Falta de compreensão Dos problemas Do espírito Aqui então Quando ele fala Bom dia Abraço Quando ele fala Dos problemas Do espírito Como é que nós vamos Conhecer os problemas Do espírito Se nós não Conhecemos o espírito Então esse é um desafio Para o mundo todo Porque nós Que somos espíritas Nós estudamos Sobre a vida No mundo espiritual Ou seja Nós estudamos De um modo geral Sobre o novo ambiente Onde nós vamos Continuar a viver Mas nós ainda Não nos conhecemos Como espíritos Que somos Então todos Esses ensinamentos Que chegam para nós Desses valores Intangíveis Do espírito Que é exatamente O desenvolvimento Das virtudes O esforço Para conter As más inclinações Como diz para nós O espírito Verdade Lá no Evangelho Segundo Espiritismo São ali As primeiras lições É aquela cartilha Básica Para aquele aluno Que inicia Sua vida acadêmica Nós estamos agora Compreendendo isso Porque Não é uma questão De intelecto Nós podemos dizer assim Fazer uma redação Sobre o que é a caridade Fazer uma redação Sobre o que é a tolerância Fazer uma redação Sobre o que é o egoísmo Isso é muito fácil Nós podemos estudar Textos Palavras bem construídas Bem elaboradas Bem estruturas Literárias Bem elaboradas Mas não significa Que nós sejamos tolerantes Nem que nós sejamos caridosos E nem que nós deixamos De ser egoístas Então essa é a diferença Em que nós Desenvolvemos o nosso intelecto E começarmos a ter Essa compreensão Dos problemas do espírito Que começa Conhecendo os problemas De si mesmo Através Do autoconhecimento Então enquanto nós Não nos voltarmos Para essa profundidade Do espírito Nós sempre viveremos Na superficialidade do mundo E é por isso Que nós vemos No próprio mundo espiritual Quando vemos ali então Aqueles espíritos Que desencarnam E continuam ainda Muito ligados Àquilo que o mundo físico Oferece Ou vivendo no mundo espiritual Como se estivesse encarnado É exatamente porque Não conseguiu ainda Se compreender E conhecer ainda Nem a natureza Dos problemas Do seu próprio espírito E diz pra nós assim O amor dos sentidos Que nos impeliu A criatura escolhida Deve amadurecer No processo da união Transformando-se Em amor verdadeiro Amadurecendo Em amor espiritual Sem esse amadurecimento Os atritos contínuos Nos levarão ao rompimento E à frustração O encanto Do ser amado Desapareceu Com a proximidade E a convivência Porque não soubemos Transcender As ilusões sensoriais Olha que interessante Que ele coloca Essas ilusões sensoriais Ou seja É tudo aquilo Que os nossos sentidos Valorizam Então eu valorizo Por exemplo A aparência Que a gente sabe Que com o passar do tempo A aparência Vai se transformando Nós valorizamos As sensações Que o corpo físico Proporciona Para todos nós Através dos estímulos Diversos Da intimidade Do casal Conforme isso Vai se transformando O corpo Vai se transformando Os interesses Vão se transformando E aquilo Que era O ponto principal Aquilo que era A essência Daquela relação Simplesmente Vai desaparecer E aí então Os indivíduos Vão ter que se conhecer Por aquilo que de fato Eles são Cada um tendo ali O seu A sua principal busca E aí então Ele vai perceber Que não vai encontrar No outro Porque se aquele encanto A ilusão dos sentidos Desapareceu Ele vai ter que se deparar Com aquilo que sobra Entre aspas E aquilo que sobra É a essência Do espírito E nessa essência Nós vamos encontrar Aqueles indivíduos Que estão de fato Se espiritualizando E aqueles indivíduos Que estão continuando Ainda vivendo As futilidades Da vida Embora ainda Presos Às sensações Então é bem interessante A forma como ele Coloca pra nós Então essa Transcendência Das ilusões Sensoriais É por isso Que muitos Casais separados Voltam a se procurar Mais tarde Quando a vida Os obrigou A enxergar Além dos sentidos O amadurecimento Através Da experiência Da vida Produz o desgaste Das sensações Ilusórias Mais uma vez O amadurecimento Através Da experiência Da vida Produz o desgaste Das sensações Ilusórias O que é esse amadurecimento Através Da experiência Da vida Esse amadurecimento Ele pode vir De uma forma Tranquila Ou de uma forma Turbulenta As experiências Da vida São bastante Complexas Então são Os relacionamentos São os compromissos E responsabilidades É a própria Sustentação De si mesmo A sustentação Da sua família É participar Da vida Da sociedade Com todas As suas dificuldades Com todos Os seus conflitos Isso faz com que Nós amadurecemos Amadureçamos Por isso Nós usamos Muitas expressões Entre elas A gente diz assim É a vida É muito dura Ele teve que crescer Por causa Das dificuldades Então ele teve Que amadurecer Então conforme A gente vai amadurecendo Através dessas Experiências Nesse caso De uma forma Dolorosa Ou em outros casos Quando a gente vai Através de uma forma Harmônica Em que nós vamos Acompanhando Essas transformações Naturais Que a vida Vai proporcionando Para nós E aí a gente Vai lembrar Daquele pensamento Que a vida Conduz aquele Que o aceita E arrasta Aquele que o nega Aquele que vai Pelo arrastamento Aquele que aprende Através Das pancadas Que é dadá Aquele que aceita Que aceita Ser conduzido É aquele que vai Acompanhando Conforme ele vai Amadurecendo Seus interesses Também vão Acompanhando Esse amadurecimento E é por isso Que nós colocamos Que esse amadurecimento Seja uma forma Harmônica Seja uma forma Conflituosa Com que nós Então Desgastemos E tudo provoca O desgaste Dessas sensações Ilusórias Então aquilo Que inicialmente Veio como Encanto da juventude Aquilo que inicialmente Veio como O encanto De um início De um relacionamento Tende a desaparecer Quando então As coisas Começam A surgir No nosso dia a dia No nosso cotidiano Ou seja Como se diz popularmente Tudo é muito romântico Tudo é bonito Até quando você Coloca as duas escovas De dente juntos Então você vai aprender A conviver Com o outro no dia a dia Manda do Duque Por favor E aí diz para nós O espírito Redescobre então A criatura Rejeitada Os encantos Espirituais Que produziram A fascinação Inicial Mas quantas Vezes Nesse momento As amarguras E ressentimentos Já tornaram Impossível O reencontro Nessa existência Obrigando então As criaturas A novas Tentativas Através da reencarnação Porque as almas Se buscam No plano do espírito E não no plano Da carne Onde só falam E imperam Os instintos Animais Do corpo Bem bacana Nessa mensagem De Esse artigo Trazido para nós Aqui por Reculano Pires Mas muito bem Trazido para nós Aqui Obrigado pela Mensagem Vamos aqui Então Deixa eu ver Aqui Aqui Tem o destinatário Dudu Quem que é Aqui O nosso A nossa Remetente Laura Rodrigues Lemos Vamos lá Então Mãe da Laura Bacana então Laura Para você Olha só Minha filha Quantas foram As razões Inesperadas Que na minha Humilde ignorância Eu faltasse Com quem Não merecia Receber Pois na verdade Ele só queria A ti E os meus Arrebates As minhas Desordenadas Investidas Que nada mais Eram ciúmes Desregrados Da minha Filha Mais querida Hoje Posso trazer A escrita Através Desse menino Que nunca Foi ruim E na verdade Sempre Uma ajuda Através Das suas Palavras E da sua Riqueza Nas boas Vibrações Que transmitia Com as suas Palavras E hoje E hoje Com as Preces Nunca Esquecidas Por quem Não merecia Receber De quem Sempre Maltratado Assim O foi Peço Desde já As minhas Maiores E melhores Desculpas Por tanta Coisa Errada Feita Enquanto Estive Com Vocês Mas Tudo O que Só Nas Nossas Vivências Construiremos A certeza De um Novo Padrão De Aprendizado Que Vamos Carregando Entre Vidas Sobrepondo As coisas Maldadas Para as Coisas Do melhor Planejamento De uma Evolução Que chega Com certeza A todos Os que Chegam Meus Filhos Queridos Mário Serginho Saudasamente Eu vejo Hoje Que um Foi a mais E o outro Foi a menos E assim Nas minhas Lembranças Eu vou Me convencendo Que nada Foi por acaso Teria Que ser Dessa Forma E assim O foi O arrependimento Se existe Sim existe E dessa Forma Vou carregando As minhas Histórias Nos meus Pensamentos As melhores Vibrações De amor Que sinto Por todos Vocês Que criados Com muito Amor Foi assim Realizado Minha Irmã Me recebeu Nos braços Abertos E que alegria Foi rever A minha querida Vejo aqui O meu neto Tentando melhorar E agora Vejo também A minha neta Que ainda Meio sem saber O que vai ser Trazer uma criança Em seu ventre Que servirá De aprendizado Para ela E para os Que estão com ela O tempo Se foi Aliás Filho O tempo Foi bem Generoso Comigo Mas não procure Esquecer Das coisas Que passaram E trazer Agora Um bom Entendimento Da vida Após a vida E assim Tem sido Comigo Conhecendo Novas formas De viver Fora de um corpo Que nada mais Era a veste Que veste A todos nós Espíritos E não sabíamos Disso Hoje posso dizer A você Minha querida E amada filha Que estou Recuperada E ajudando Em algumas Coisinhas Que faço Para crianças Que chegam E precisam Da gente Quero nesse Espaço De tempo Que acabei Ganhando Desejar O melhor De todos Nós E de Nossa Mãe Celestial Do nosso Jesus Amado E mostrar Que tudo São fases E precisamos Dessas fases Terrenas Para quando Voltarmos Termos Muito mais Consciência De que nunca Estamos a sós Estamos sempre Enriquecidos Com o melhor Que são Os nossos Protetores Seu dia Todo dia Você é A melhor Mãe Do mundo Para mim E sempre Será Cuide Dessa Criança Que chegará Cuide Dessa Mãe Que aprenderá Com o Tempo Mostre Que todo Aprendizado Terreno E evolução Para o Aprendizado Do nosso Espírito Mãe Mãe Que aprenderá Com o Tempo Estou tentando E creio Que estou Muito bem Guarde com Muita Alegria Essa mãe Que pode Criar Tantos Filhos E guardar Lições Que só Quem vive A vida Terrena Sabe Que é Ser mãe Que a tua Alegria Seja sempre A minha Alegria Continue Nas preces Que só Quem vive Que só Ela Só um Estantinho Continue Nas preces Que ela Sempre chega E eu Escuto E assim Vou alegrando A minha Vida De agora Com a melhor Facilidade Que o Pai Deu E dá A todos Nós Todos os Dias Só Precisamos Crer E dominar Os impulsos Que às Vezes Nos faz Perder O rumo Pois Somos Muito Novos Ainda Que a Luz De Jesus De Nossa Querida Nossa Senhora Possa Trazer Um dia De muita Tranquilidade E luz Na data Do seu Nascimento Eterno Amor A todos Vocês Saudades Eternas Da sua Mãe Laura Rodrigues Lemos Muito legal Laura Parabéns Para você E da Chaconete Fazendo aqui Mais uma Primavera Presenteada Com esse Presentão Que chega Do outro Lado Ainda Por cima Eu pedi Isso Muito Que viesse Sem Intermédio O meu Melhor Presente Dia Completando Mais um Ano De vida E o melhor Presente Que eu recebi Foi o carinho De todos Vocês Então Estamos aqui Comemorando Mais uma Primavera Para você Então Minha Querida E é isso É com esse Presente Então Que a gente Encerra O nosso Encontro De hoje Trazendo Para nós Todas Essas Reflexões E mais Do que Isso Aproveitando Até mesmo Essa mensagem Que chega Para nós Mostrando Que conforme O amadurecimento Vai chegando O amadurecimento Aqui na vida E muitas vezes O amadurecimento Que chega Do outro lado Vai mostrando Para nós Que nós aprendemos A ver a essência Das coisas Aprendemos A ver